Música Inaugurou-se no dia 13 de abril o espaço multiuso da UFSM. Estiveram presentes no descerramento da placa o reitor Felipe Miller, o vice-reitor Dalvan Reiner e o ex-reitor Clóvis Lima. Durante a cerimônia de inauguração, 150 servidores ativos, aposentados e egressos da UFSM foram agraciados com a medalha do cinquentenário da instituição. A medalha é um reconhecimento a aqueles que contribuíram para a instalação, a consolidação e o desenvolvimento da universidade nos seus primeiros anos de história. Há muito tempo que a Universidade de Caricíria tem um espaço que pudesse absorver essas atividades diversas que adentra e surge a necessidade que adentra a universidade. E ele tem um caráter inclusive ecumênico, para que nós possamos ter um espaço de reflexão, um espaço bonito e principalmente para esses pequenos eventos em torno de 200, 300 pessoas, nós possamos fazer nesse espaço aqui que está sendo construído como parte do nosso centro de convenções. A proposta do espaço multiuso da UFSM já existia desde a década de 70, mas até então não havia se concretizado. E hoje, quase 40 anos depois, enfim, o sonho é realizado. A obra de 639 metros quadrados foi fiscalizada pelo engenheiro Tiago Ropp e o projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Alessandro Dizion. Após um ano e três meses de construção, o espaço multiuso já está pronto para atender as atividades sociais e culturais da instituição.